BORICEDES, O CARA DAS BANDAS Não sei o que é que eu faço aqui agora Se pede pra eu ir embora E nunca mais voltar Só sei que chegou a minha hora Te conto a verdadeira história Não chora Sei que tem medo de se apegar Sei que tem medo de se apaixonar Já foi traída, já foi iludida E é isso que faz você me afastar Eu sei que o seu motivo é real Mas quem disse que todo homem é igual Paga pra ver Não vai se arrepender Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Que eu vim pra ficar Tenta entender Se amar eu escolha Já sei quem escolher É que imagino eu lá no altar Esperando você Sei que tem medo de se apegar Sei que tem medo de se apegar Sei que tem medo de se apaixonar Já foi traída Já foi traída Já foi traída Já foi iludida Se amar eu escolha, já sei quem escolher Deixa eu te mostrar Que eu vim pra ficar Tenta entender Se amar eu escolha, já sei quem escolher É que imagino eu lá no altar esperando você É que imagino eu lá no altar esperando você Bruno Santana Mandei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgavando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando andei Já vi eu pela primeira vez Tremi assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim E ela tá gravando e desgavando Já faz tempo, ó Chegou o áudio Nem quando andei Nem quando andei Já vi eu pela primeira vez Tremi assim Tremi assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Nem quando andei Já vi eu pela primeira vez Tremi assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Aldo nas teclas O melhor que nós temos Vamos a dar Coração Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito Coração Não faz assim Você se apaixone Minha dor é no meu peito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo de nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar a saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta Esquece que você sou eu Atitude Play Studio A qualidade aqui Faz a diferença Alô, sou o Music Tamo junto, meu irmão Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo de nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar a saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta e esquece que você sou eu Sou eu Bruno Santana E coração O rasta Tá um Tá um Tá um Tá um Tá um Quando existe amor Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Tô insignificante Tô insignificante Tô insignificante Tô insignificante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Tô sentindo que não é pra mim Insignificante, termina comigo antes Se resolve trocar por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Essa música eu fiz pra você Nem perdi tempo tentando me convencer Peço paciência, escute até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparou seu ex comigo E de repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Me disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Me disse que não tá bem, não tá legal Me disse que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Alô, Iris, Armazém dos Graus, tamo junto Tô num momento meio assim, querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi, sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Troca metades de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Quero me aquietar Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar E se acaso estiver Foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Tô num momento meio assim, querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi, sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Troca metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Quero me aquietar Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar E se acaso estiver Foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar E se acaso estiver Foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Alô Chiton! Central do iPhone! VIP Eletrônicos! Tamo junto! Perfil 3! Alô Karina! Alô Provati! Tamo junto! Bruno Santana! Quanto tempo faz Da última vez Um hôtel Afrodite Perdeu um casal freguês Suíte 22 Se eu não me engano 23 Se eu não me engano 23 Pernoite depois do café Amor mais uma vez E da saudade E da saudade daquela hidro borbulhando E você me chamando Pra gente se amar Da saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro o teu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho E a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ela saiu no carro da frente E da saudade daquela hidro borbulhando E você me chamando pra gente se amar Da saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro o teu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro, eu abro o vinho E a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ela saiu no carro da frente Eu tô metade lágrima, metade sorriso É desse jeito eu vejo Um dia eu tô festando e no outro sozinho Eu me empurrei num beijo, um coração abaixo Entre goles e tragos eu fiz um estrago Irresponsavelmente abandonei a gente Consciência pesada não deixei eu seguir em frente Eu terminei Eu terminei Eu terminei Hoje eu cheguei J. J. Eu terminei Eu terminei E mal terminado J. 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 Não sou mais o mesmo Não vou negar que eu não tô feliz Celular tocou, tremeu, eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta parece que tá com a falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora ou o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora ou o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Restaurante Flor de Lis Alô delegado, alô Bézinho O melhor carajé da região Não vou negar que eu não tô feliz Celular tocou, tremeu, eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta parece que tá com a falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora ou o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignora ou o que procura Melhor ser o que ignora ou o que procura Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Bruno Santana As quatro da manhã Hora da recaída Passei no seu filho e vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem Eu vi que tava acompanhada Beijando outra boca Beijando outra boca Foi aí que eu vi que eu não sinto mais nada Te esquece Te esquece Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esquece Valendo Te esquece É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Bobson Paredão Vivinho Paredão Vivinho Paredão Baby Paredinha Corocego Paredão Corço Abusado Alô Tio Landão Tamo junto meu filho As quatro da manhã Hora da recaída Passei no seu filho e vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem Eu vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que eu não sinto mais nada Te esquece Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esquece Valendo Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Esqueci de vez Esqueci de vez Esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex Dá pra perceber que os nossos planos não tem nada a ver Melhor você parar de sonhar Eu não sou assim, do tipo que quero um final feliz Melhor você parar pra pensar Eu sei que tudo foi bom demais, que você é um bom rapaz Mas eu não quero me envolver, comprometer o meu jeito de viver Não leve a mal, mas eu sou assim Brincar de amor não é pra mim Vai ser melhor pra você Você vai ver Mas se você quiser chegar mais Daquele jeito que a gente faz A gente pode curtir demais E amanhã acordar em paz Sem culpa, sem dor, sem pressão Deixo o amor em modo avião Deixo o amor em modo avião Eu sei que tudo foi bom demais, que você é um bom rapaz Mas eu não quero me envolver, comprometer o meu jeito de viver Não leve a mal, mas eu sou assim Brincar de amor não é pra mim Vai ser melhor pra você Você vai ver Mas se você quiser chegar mais Mas se você quiser chegar mais Daquele jeito que a gente faz A gente pode curtir demais E amanhã acordar em paz Sem culpa, sem dor, sem pressão Deixo o amor em modo avião Sem culpa, sem dor, sem pressão Deixo o amor em modo avião Em meu coração Os amores vêm e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar O homem em mim Vai então me pedir Falar de amor Me faz ser feliz Porque eu sei que eu sou Ah, eu preciso dizer Que o homem em mim Precisa De uma mulher Que é você Quando o mundo for demais A lua fria e o sol fugaz A lua fria e o sol fugaz Se quiser se esconder Eu escondo você O homem em mim Vai então me pedir Vai então me pedir Falar de amor Me faz ser feliz Porque é assim que eu sou Porque é assim que eu sou Ah, eu preciso dizer Que o homem em mim Precisa De uma mulher Que é você De uma mulher Que é você Você vai rir Quando eu pedir Quando eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu Fijo que acredito No seu coração Contam a mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você Mais quis Mente que eu sou Um sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Basta seu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo E nada mais Pra deixar você Em paz Encontrar a minha Estrela Perdida Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela Minha estrela Perdida Minha estrela 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 Sonho por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho E carinho por amor Paixão por paixão Quando o coração da gente se apaixona Fica fácil, fácil de se entregar Seu amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe o tempo que passa Seu amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua, passe o tempo que passa Alô, depósso de bebida, Ayrton Senna Com o parceiro Eduardo, tamo junto E coração, Bruno Santana Mais uma vez Coração esquece tudo o que você me fez Volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação Simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses desencontros eu insisti em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Eu amo, eu amo, eu amo, amo você Eu amo, eu amo, eu amo, amo você Bruno Santana Recém largado é assim Perfil atualizado, legenda de sal A gente começa a sair É só cena de almas da superação Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Vós tá voltando pra casa cis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse autofalante Atrás de história e cita molhando o volante Chorando bastante Chorando bastante Então me esquece antes Falou minha galera da área 51 Tamo junto Localização de balotado Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Vós tá voltando pra casa cis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse autofalante Atrás de história e cita molhando o volante No som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse autofalante Atrás de história e cita molhando o volante Chorando bastante Então me esquece antes Chorando bastante Então me esquece antes Bruno Slash na viola Soala meu filho Bruno Santana Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações dividido Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Alô, vanço, refrigeração Sertec, contabilidade Clube, mostache Tamo junto, tamo junto Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Adão pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Para os corações divididos Resolvido E a cura dos apaixonados Separado Sofrendo com o tempo Remédio pra desprezo é cama Para os corações dividido Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Oh Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto